E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamers, eu vou jogar agora a Fórmula 1 2016 Vamos aqui no modo corrida rápida, já que vai ter aí o GP da Espanha Eu vou jogar na Espanha, vamos lá então, bora conhecer a pista, vamos lá O circuito de Barcelona-Catalunha é cheio de curvas de média e alta velocidade Que recompensam um carro bem equilibrado A curva 9, cega para a direita, é especialmente empolgante em altas velocidades Muito bem, vamos lá então, bora escolher aqui a nossa equipe Cara, eu vou com a Renlo Sport Eu vou escolher o... deixa eu ver com quem... Magno Sam, vamos com o Magno Sam Eu vou colocar aqui galera, mais ou menos 5 voltas Para a gente poder jogar bem bacana E vamos lá E é isso aí galera, a Fórmula 1 pagará 2,9 bilhões a equipes em 2017 Galera, a Ferrari segue como a mais bem paga Mas é dinheiro pra caramba Vamos lá, você que tá chegando agora, se inscreva no meu canal Deixa aquele like bacana Bem-vindos ao circuito de Barcelona-Catalunha Um circuito de ótimas provas nos últimos anos Circuito bonito Esperamos que a corrida de hoje ofereça mais um capítulo emocionante Os 140 mil lugares estão ocupados Enquanto aguardamos as luzes se apagarem para os primeiros 730 metros Até a curva 1, nesta pista de 4,7 quilômetros Muito bem Antes da largada Bora adiantar Não esqueça de compartilhar aí galera o vídeo com seus amigos Marcar aquele seu amigo que gosta aí de Fórmula 1 E vamos lá então, partiu pra corrida E... Foi dada a largada Começando Começando em décimo sexto lugar O circuito de Catalunha GP da Espanha Esse carro da Renault é muito bonito Eu gosto muito desse amarelo, é muito legal Finalzinho de tarde Já peguei aqui o décimo quinto lugar O cara aqui já me tirou da pista já Um vacilão aqui Gutierrez Bandeira verde, sem perigo Vou tentar recuperar agora a posição Essa é a primeira volta Estou em décimo sexto lugar Consegui pegar o vácuo aqui da galera Agora estou em décimo quarto lugar Roosberg aí fazendo a volta mais rápida do circuito A galera dando uma bela afastada Rukenberg Gutierrez Geral me passou Mas vou pegando aqui a posição aqui Como sempre digo pra vocês Jogar e comentar É difícil Não é fácil Tem que ter muita concentração Vai largando aí o dedo no like Você que ainda não é inscrito Se inscreva no meu canal aí Segunda volta Ai caramba Tentei uma ultrapassagem ali Não deu O cara Deu uma fechada bonita Vou me concentrar mais Vou me concentrar mais Vou me concentrar mais Vou me concentrar mais Hamilton 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 Volta mais rápida Guterres Os oficiais da prova ativaram o TRS Ah, até que enfim TRS agora disponível Até que enfim De novo De novo Gutierrez E o Rukenberg Tentam me passar E eu Olha só Cara Eu tô muito atrapalhado aqui Tô muito atrapalhado Hoje eu tô mal Terceira volta É, realmente hoje tá difícil Hoje não é o meu dia não Estou jogando sem aquelas linhas de traçado Tentando me acostumar a jogar Sem aqueles auxílios Eu sei que tem uma galera que Gosta de Fazer umas críticas Construtivas Construtivas Não, você tem que jogar sem a linha Tá bom Tô jogando agora sem a linha Olha só a dificuldade que é Se jogar sem a linha é difícil Mas não é impossível Com muito treino também, né Muito treino Dá pra jogar, tranquilo Treinar bastante, cara Aquela coisa Não é todas as gameplays que a gente vai se dar bem, né Tem gameplay que a gente fica pra trás mesmo Não tem jeito não Ficar reiniciando o jogo É chato pra caramba Os caras estão Estão logo ali Já é a quarta volta É Renou, é Renou É Renou Não vai ser dessa vez É Renou, é Renou É Renou É Renou, é Renou Volta aí mais rápido Ele é fogo Esse cara Ele é a grande estrela aí Do Fórmula 1 Do jogo, né Fórmula 1 2016 Esta é sua última volta Última volta da corrida Isso aí, tô ligado Tinha que chegar pelo menos em décimo lugar Muito atrás, cara Muito atrás Vamos lá Queria mudar aqui de câmera Aqui, mas Não sei qual botão Que é pra mudar aqui de câmera Mas vamos lá Vamos lá, vamos terminar É, dessa vez Não foi Não foi uma boa corrida Não foi uma boa corrida Só pra distrair Ah, esse vinho aqui que muda Já que é a última Última volta Vamos Dentro do carro Que é bem difícil, galera É bem difícil jogar dentro Dentro do carro A visão é totalmente diferente, cara Totalmente O cara já encostou em mim Difícil Quase que eu não consigo enxergar aqui direito A pista Mas é bem bonito dentro do carro Mas é bem bonito dentro do carro Bandeira quadriculada Bela corrida, bela corrida Estamos contentes com esse desempenho Bela corrida Pô, em 14º lugar Um trabalho brilhante da Mercedes Hoje Mais uma vitória histórica Anthony Davidson O que você acha que fez a diferença hoje? Acho que as condições favoreceram o carro hoje O vento A temperatura da pista Tudo Esses carros ganham vida Só não favoreceu pra mim, né? Então, quanto mais você conseguir manter essa temperatura Melhor sua corrida E foi exatamente isso que aconteceu O carro parecia estar à vontade E aqui estão os pilotos no pódio Depois dessa corrida excelente Eles se destacaram como sempre É uma vitória merecida Então, é a Mercedes que fica no topo hoje E é isso aí, galera Vou ficando por aqui Muito obrigado a você que assistiu Você que deixou aquele like Se inscreveu Muito obrigado E até a próxima Aqui no canal do Luan Gaming Valeu, galera Fui